Fala galera, bem-vindo ao Me Leva de Leve. Hoje é 6 de junho, quinta-feira, estamos na cidade de Runin de Los Andes. O plano era a gente ir no Parque Nacional Lanin, mas a chuva não deixa. Então aqui no posto eles falaram para a gente que a estrada até o parque é bem ruim, são 60 quilômetros de hippie, mas que tem muito buraco, lama e como está chovendo, fica pior para passar para lá. É, e como na verdade esse passeio seria só para ter uma vista do vulcão, com o tempo fechado não vai dar para ver nada, então a gente não vai esperar o tempo abrir. E a previsão de abrir o tempo é só semana que vem, acho que na quinta ou sexta-feira, então são mais sete dias para esperar para poder ver o vulcão. E além disso, não aguento mais chuva e frio, quero sair daqui. Nossa, o carro está sofrendo muito, a gente precisa levar ele para o sol, porque aqui está tudo úmido, aí começa a umedecer o colchão, mas é isso. Então a gente vai seguir para o norte. Para o norte. Provavelmente a gente vai até a cidade de... Eu vou colar, peraí gente. Temos três opções de cidades. Opção número um. Zapala. Que está a 204 quilômetros, mais ou menos 2 horas e 30 de viagem. Las Lajas. Que está a 260 quilômetros, mais ou menos 3 horas de viagem. Mas a verdade é que a gente está cansado. Ontem, por exemplo, ontem se eu estivesse em um estado de espírito de encarar qualquer coisa por uma vista bonita, eu acho que eu não teria achado ruim ir até o mirante. O que era a informação que a gente recebeu? A gente dirige, dirige, dirige. Estaciona. Caminha 50 metros. Tem uma vista maravilhosa da cidade. Oh, fica assim de queixo caído. Caminha mais 50 metros de volta até o carro e vai embora. O que aconteceu? Dirige na lama, escorrega. Dirige na lama, escorrega. Estaciona. Toma chuva, não é 50 metros. Toma chuva, não é 100 metros. Toma chuva, fica perdido. Toma chuva. É essa vista? Toma chuva, não pode ser essa vista. Toma chuva. Também não é aqui. Aí eu fui ficando encharcado. Ó, estava tudo gelado daqui para cá, molhado. Aí eu estava com o negócio aqui escondido para não molhar o equipamento. Meu Deus, não é isso que eu estou imaginando. Tem muito Nutella. Essa aqui queria transformar uma caminhada de 50 metros numa trilha até a beira do lago. Vamos descer até a beira do lago. Como assim, o que está acontecendo? A chuva precisa molhar. Não foi isso que estava na descrição do tour. Ah, estrangeiro. Então é isso. Hoje então a gente vai pegar a estrada, fugir da chuva e do frio. A chuva está tipo assim, vocês estão achando que vocês vão fugir? É? Eu vou pegar assim. Vamos trabalhar um pouquinho rapidinho. É assim que é a viagem, né? A gente não está só viajando, a gente está trabalhando também. Foi aqui que nós passamos a última noite, no posto Axion de Ronin de Los Andes. Ficamos estacionados bem aqui, pertinho da loja de conveniência. Tem um banheiro ali. O posto é 24 horas, mas a loja de conveniência fecha às 10. Isso, limpa direitinho aí. Música Música Só para variar um pouquinho, a gente fez mais uma parada aqui na Ruta 40. E a gente parou no mirador dos condores. Diz que aqui atrás tem vários condores. Só que a gente não viu nenhum ainda, né? E aí? O que foi? Machucou? Ficou dor. Falhaça. Música Essa ponte é bem estreita, passa um carro por vez. Então, se chegar alguém ali do outro lado, vai ter que ficar esperando a gente passar. Música Né? Usando turbante, parece, ó. Ui, é isso. Até o olho, a bochecha, tem tudo. Música Óculos de sol, estou precisando de óculos de sol. Ui, que coisa mais linda. Tô de óculos de sol, você também vai usar. Música 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 Fiz uma meia volta para poder filmar as ovelhas, e a Ju já entrou em desespero. Não, lado errado. Calma Ju, a gente só vai filmar as ovelhas e vamos voltar para o sol. Tá bom. Música Essa estrada aqui é bem ruizinha. Música Tem bastante buraco, e tem aqueles remédios de asfalto mal feitos, sabe? Que, igual, tem que desviar. Estatísticas do dia, 68,3% das pessoas que eu comentei, comentaram de volta. Música Paramos agora para preparar o sanduíche do almoço. Aproveitamos para abrir a janelinha de trás, para pendurar o casaco que molhou ontem. E vou colocar as baterias para carregar. Música Música Olha só que interessante essa parte da estrada. Uma depressão toda fechada. Viemos daquela parte, margeando. Toda essa depressão aqui que é um buraco. Música 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 E chegamos na cidade de Chosmalau. Música Música E o jantar de hoje é uma lentilha com legumes. Eu estou achando que era isso que eu estava precisando. Vamos ver. Música 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 Não é assim?